E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês hoje um cubinho bem legal, que é o Dayan Guhong V3M Magnético. A caixinha dele é bem simples, tá? Ela é bem pequenininha. Dentro não vem nada, só vem o cubo e esse aqui eu já fiz a versão BioCube, provavelmente vai estar na loja ainda hoje. Não sei que dia vocês vão ver esse vídeo, né? Provavelmente nem tem a mais. Mas vou colocar hoje no dia 25. Depois vão vir outros, tá? Então, mesmo que vocês não conseguem comprar agora, eu vou colocar outros lá na loja. A caixinha dele é bem legal, tem bastante coisa escrita em chinês, eu acho. E aqui tá o cubinho. Ele é bem levinho, ele é pequeno pra quem gosta de treinar OH ou pra quem tem os dedos curtinhos, né? Quem tem a mão pequena, vai gostar bastante. O corta-quina deles é muito bom. Lógico que esse aqui já tá na versão BioCube, né? Ele tá com Traxxas no Core, tá com Angstrom Gravitas no encaixe interno. E entre as peças eu usei o Silk. Porque logo que eu tirei da caixa eu senti ele extremamente rápido, assim, muito incontrolável, tá? A gente fazia um giro em cima aqui, ó. Ele girava umas duas, quase três vezes. Então, eu achei ele bem ruim quando eu tira da caixa, achei rápido demais. Ele é um cubo super leve. As cores dele são muito boas. O vermelho é um pouquinho escuro. O azul também é um pouquinho escuro. O laranja é bem brilhante. O verde também é bem brilhante. Comparando de tamanho com o Thunderclap, dá pra ver que ele é menorzinho, ó. Dá pra ver bem a diferença. As cores não são iguais do Thunderclap, tá? O vermelho é um pouquinho mais escuro. E o azul é um pouquinho mais claro. Eu vou fazer um vídeo de solves depois ali com ele pra pegar uma média aí pra ver. Vamos ver como é que ele se sai. Vamos ver como é que ele se sai. Aqui a posição que eu fico pra filmar é bem ruim, tá? Então, eu vou fazer um videozinho no fim ali com algumas solves pra gente tirar uma média dele. Ele não é um cubo muito caro e a qualidade dele é super boa, assim. Eu achei das peças, tá? Vou até tirar aqui pra vocês verem. Não sei se dá pra ver aí que ele tem umas ranhuras dentro. Acho que dá pra ver aí. Isso aqui ajuda bastante no atrito. Evita um pouco o atrito e deixa ele deslizar mais rápido. Dá pra ver bem. Certo, pessoal? Então... Podem esperar que vai ter biocubes desse Guhong V3 na loja com certeza. Fazer a alegria do pessoal do OH. Certo? Quem puder deixa um like aí. Valeu. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Se inscreva no canal Se inscreva no canal